Macaquinhos no Sotão Vamos falar de paixão ou amor? Vamos falar... Vou catalogar como amor Venho então falar de um dos primeiros homens da minha vida Alguém que na minha pré-adolescência Eu persegui, posso usar esta palavra? Ai meu Deus, tolca-nos! Era um tipo alto, despenteado, algo desengonçado E falo dessa mítica figura que era o Fido Dido Ah, que sexy! Fido Dido Foi logo a primeira pessoa que me passou pela cabeça Vagamente parecido com o Bruno Nogueira Eu acho Fido Dido e o Bruno Nogueira como diz agora A malta nova, escritos na mesma fonte Há ali qualquer coisa de semelhante entre eles os dois Portanto, Fido Dido tinha o nome de cão Mas era o rapazinho que fazia de símbolo de uma marca de refrigerantes Que aqueles tios que adoram mais trocadilhos chamavam Levanto Machete Levanto Machete? Nunca ouviste ninguém chamar Levanto Machete a 7up? Não Então tiveste uma infância mais chã que a minha Porque todos os meus tios, quando eu pedia uma 7up Por causa do Fido Dido, já lá vamos Tinha sempre Ah, eu levanto Machete É o mesmo que dizia Queria, mas não quer Exatamente Ainda bem que te livraste disso Pois Apesar de qualquer pessoa nascida depois de 1990 Não fazer a mínima ideia E achar que Fido Dido É só uma palavra dita por uma pessoa fofinha e melodiosa Com vergonha de dizer um palavrão Tipo Estou Fido Dido contigo, pá E é pá Mas olha que é uma boa alternativa É, da Elsa que não diz palavrões podes adotar Estou muito Fido Dido Houve uma altura O que faz dele o primeiro life coach em grande escala Eu tive efetivamente uma t-shirt do Fido Dido E das verdadeiras E como é que se arranjava uma t-shirt oficial Mês e meses a juntar selos que estavam nos rótulos da garrafa de refrigerante Selos? Eu já não me lembro disso Tinha que ser aquelas garrafas de litro e mais Garrafas de supermercado Que tinham umas coisas que tu cortavas E eu andei a juntar isto tudo A malta nova já não sabe o que é que é isto de recortar rótulos Os rótulos pequenitos estavam para o espaço a termos Como hoje em dia estão os likes em comentários Vocês às vezes mandam mensagens no Instagram Faz like no meu comentário Vou já dizer, não vou fazer Não vou fazer Mas davas ao trabalho de recortar rótulos Mas os rótulos recortava Mas não vou fazer likes nos vossos comentários Tenham lá paciência Estes rótulos demoravam meses a angariar Às vezes uma pessoa ficava tanto tempo Que descobria que o passatempo já tinha acabado há anos E ficava com aquela sensação de Epá Estive aqui a juntar caricas com a cara do general Spino E afinal isto já não serve para nada Afinal o passatempo já acabou A minha t-shirt do Fido Dito era então verdadeira À séria vinda pelo correio de maneira oficial Com a frase e tudo Com a frase e tudo Fido is for Fido Fido is against the one Que para quem não tem inglês quer dizer Fido é pelo Fido Fido é contra ninguém Mas é profunda É profunda É linda Sim, sim, sim Portanto a minha era oficial Vem pelo correio E isto era algo especialmente importante Para uma garota como eu Que cresceu ao lado de uma feira E usou tudo o que era contrafação Levis de contrafação O estado de contrafação As t-shirts de desenhos animais eram de contrafação E aquela não era Aquela era verdadeira E eu tinha um trauma Porque eu tinha tido anos e anos Outra t-shirt que adorava Uma t-shirt de contrafação Dos tartarugas ninja E repetidamente os adultos perguntavam-me Se os bonecos eram os glutões do Presto E isso deixava muito triste Como é óbvio Não é? Depois em relação ao Fido Dido Vieram os CDs As coletâneas do Fido Dido Ah, isso eu lembro-me Eram as compilações das músicas mais fixas do ano Aquilo que depois mais à frente passaram a ser os number one E as coletâneas now Que o Fiver ainda existe Vai tipo no now 1870 Pois claro Ainda existe E Fido Dido dava-se a sua bênção a estas compilações Talvez por isso Por ele estar a angariar pessoas neste culto da boa música Isto, isto que eu vou dizer é verdade Grupos religiosos no Brasil Consideravam que Fido Dido era um símbolo satânico Como assim? Passa a ler a descrição Eu queria baixo No site Fido Dido e a sua filha O que era explicado por estes grupos religiosos Era que Fido era uma disturpação e vulgarização Da imagem do homem como filho de Deus Representado pela figura de um ser humano Com os cabelos arrepiados Olhar de espanto Fisionomia de terror Um estado de loucura De muito louco Senhores, era só um boneco Era só um boneco E antes disso Ele não era louco Ele era sonhador Ele só queria beber refrigerantes Sem ficar obeso E recomendar-nos o Skatman Joe Era muito bonzinho E ainda por cima foi a paixão da Susana Romana Por amor de Deus Despeço Macaquinhos no sótão